Achei aqui o botão de virar e tô aqui ouvindo, você deve estar me ouvindo também. Tô, e o pessoal tá falando que agora tá dando pra ouvir, então eu tava aqui falando igual uma besta, ninguém me ouvindo, normal, né? Que ótimo. Muito preocupada com a sala de aula, com o que a gente tá, com o ensino de língua de um jeito mais contemporâneo. E eu quero te agradecer, Frances, por ter topado participar aqui do Aula Aberta. O Aula Aberta, pra quem não sabe, projeto de extensão do Cefete Minas. A gente tá fazendo o projeto desde 2017 e durante a pandemia a gente veio pra cá, né? Veio pro Instagram e agora nós vamos manter duas ambientações pra ele, né? A gente mantém aqui no Instagram, porque tem gente de outros estados, uma galera que quer participar. E de vez em quando a gente tá fazendo presencial de novo. Mas como a gente é muito digital, né, Frances? Embora a gente esteja na mesma cidade, nós resolvemos fazer aqui no Instagram pro pessoal te ouvir. Muito bom. Não, eu acho que esse formato agora não tem como mais, né? A gente aprendeu aí. Quem ainda não tinha aprendido, ou com algum receio de usar, depois da pandemia, eu acho que ficou, né? Ficou aqui ali, né? A possibilidade de mais pessoas participarem, né? Ficou bem legal, tem que aproveitar mesmo, né? O pessoal hoje até já virou uma pergunta meio padrão, né? Você divulga uma coisa, o povo pergunta, vai gravar? Vai ser não sei o que? Vai ficar gravado, né? Já rola? Inclusive, convite pra reunião, a gente fica assim, pergunta ou não pergunta se vai ser presencial ou não. É, se é presencial ou não é. Tô tendo que pôr isso, fazer as peças de divulgação, já tem que pôr. Que é presencial ou que não é. Aí você põe que é presencial, uma parte da galera reclama. Ah, mas não dá pra gravar, não, né? Aí tem outra galera que quer presencial. Então, é, tá engraçado, né? Nós vamos ter que conviver. E eu tenho formato híbrido também. Essa semana eu tive reunião do Assembleia de Sindicato e é presencial, mas você pode participar online também. Online, é. Eu torço pra ficar assim com todas as reuniões. Pra gente poder acessar do jeito que der, do jeito que puder. Porque, pelo amor de Deus, né? Tem hora que é dureza. É. É, Francis. Quando eu te convidei, você falou, eu falei, fala o título aí, né? Essa conversa aqui é um papo, né? A gente não tem powerpoint, né? Não tem nada. E aí a gente veio, né? Com aquela proposta ali, ideia sobre multimodalidade e tal. Então, eu vou te deixar à vontade. Fale pra nós o que você tem pensado sobre essas coisas. Sua colega e minha colega também, Alana Matar. Eu não sei se fala Matar ou Matar o nome dela. Matar. É Matar, né? Ela até pôs aqui, né? Que fez uma contagem regressiva aqui hoje. E porque você é uma figura muito preocupada, muito ativa, muito propositiva também. Então, eu vou pedir o pessoal pra fazer pergunta, pra comentar. Eu vou tentar acompanhar aqui, gente. E pra mim, o texto de vocês fica subindo. E às vezes eu não consigo acompanhar, dependendo da rapidez. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta mais estruturada, usa o balãozinho aí com a interrogação. O balão com a pergunta. Porque ele separa a pergunta pra mim e fica mais fácil. Senão, eu tenho que ficar aqui meio louca. Então, França, quando eu estiver olhando muito pra baixo, não é porque eu não tô atento não, tá? Tô atento. Então, por favor, conta pra gente aí. Você pode me interromper, pode falar as perguntas que você tiver. É, agora tá aparecendo tudo pra mim aqui. Todos os botões. Antes não tinha o botão de girar a câmera. É, aqui rolou também. Deu um pau, caiu e eu voltei. É, tá muito... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Pois é, gente. Então, por favor, França, suas ideias sobre multimodalidade. Ô, Ana, obrigado aí pelo convite. A gente tá nessa luta aí, né? No retorno presencial. Mas um convite desse não dá pra rejeitar de jeito nenhum. Falar aí pra... Eu assisti, eu acompanhei algumas coisas. Vi depois gravado o do julho, semana... No mês passado. Então, vocês estão de parabéns aí pelo projeto. E continuar nesse formato mesmo, online. E com alguns encontros presenciais, eu acho que é o perfeito, né? Boa tarde aí pra todos e todas que estão... Conseguiram entrar e vão poder... Quem poder assistir depois também, né? Acho que disponibiliza lá, né? Fica tudo, vai tudo... Bom, fica aqui, né? Fica aqui, mas vai tudo pro canal do projeto no YouTube. O público é só procurar aula aberta. Aula aberta CFET-MG. O pessoal acha lá e fica lá. Tá o acervo todo desde o início da pandemia. Perfeito, que bom. Então, você me pediu um... Você me pediu um tema. E eu pensei nisso, que é o que eu tenho trabalhado mais. Sou professor do Coltec. Professor de educação básica. E desde o início da minha formação. Fazendo as contas. Tá quase chegando aos 20 anos. E de sala de aula. E atuo também no mestrado profissional. Lá na faculdade de letras. Né? Com algumas especializações. Sempre trabalhando com professores. De língua portuguesa, principalmente. Então, a área de interesse principal é essa. É pensar como melhorar o ensino, as aulas. Trazer uma perspectiva nova. Para as aulas, para os professores. Informação continuada, inicial. E nessa perspectiva aí de trabalho em grupo. De colaboração. De multimodalidade. De multiletramentos. Tudo começou lá na minha dissertação de mestrado. Lá que eu defendi. Lá em 2009. A Ana estava presente na minha banca. Conhece. Muita gente aí. Ainda troca ideia comigo. Sobre aquela dissertação de 2009. Numa década. Ali no momento que a gente estava muito interessado. O Júlio falou disso semana passada. A gente estava muito interessado em fazer pesquisas sobre gêneros textuais. E eu elegi. Que eu era leitor de infográficos. Da revista Superinteressante. Os primeiros infográficos no online. E elegi esse texto. Que era incipiente. Poucos estudos sobre ele. Na nossa área. Tentando. Olhar o status de gênero textual. Que ele tinha. Eu escolhi uma metodologia na época. E precisava de uma metodologia para análise. Daquele texto diferente. Que você precisava ler texto verbal. Texto visual. E aí me deparei com a multimodalidade. Em 2007. 2008. Mas o objetivo era outro. O objetivo era verificar. O status de gênero textual. Do infográfico. Defender isso. Mostrar como é que é a leitura dele. Do ponto de vista do leitor. Do ponto de vista da produção. Das especificidades do gênero infográfico. As frequências de uso. E tudo mais. As recorrências. Mas o que foi aplicado mesmo ali. Foi a multimodalidade. Ela está lá como. Entre outras palavras. Como palavra-chave. Mas ela não aparece no título. A gente não tinha. Não dava muita bola. Nessa linha de estudo. Já existia alguns trabalhos. Voltados lá no Brasil. Para especificamente. A multimodalidade. Mas acho que se fosse hoje. Teria multimodalidade. No título lá. Da dissertação. E da tese também. Não tem nenhum dos dois. A preocupação era outra. Mas foi usada ali. Uma análise que. Que eu fiz. Muito baseada também. Que é. A perspectiva que foi. Naquele momento. E até depois disso também. De usar a gramática. Do design individual. Naquelas categorias. Apontadas pelo. Press Van Looven. E isso continuou. Bastante ainda. A gente tem muitos trabalhos. Ainda que se baseiam. Naquele livro. Aí é uma discussão. Se tem o status de gramática. Mesmo. Mas é. É um dos livros. Dos autores. Do Press. E dos parceiros deles. Tem outros. Aquelas. Tem uma versão. Mais atualizada. De 2019. Na gramática. Mas a gente. Claro. Usa ainda. Várias categorias. Atualiza outras. Mas faz parte da análise. Não dá para fazer mais um trabalho. Só pensando. Em usar a gramática. Todas as críticas. Que ela recebeu. As limitações. Não eram. Claro que não é um texto. Um livro. Assim. Pensando que é infalível. Nenhuma outra teoria. Mas começou lá. Esse trabalho. Com a multimodalidade. Outros trabalhos. Também. Usei bastante. Na tese. Em 2013. Outros trabalhos. Até 2016. Eu estava bem frequente. Lendo. E fazendo alguma coisa. Em relação à multimodalidade. Paralelo a isso. A gente tem. Os multiletramentos. Que conversa bastante. Tem ali a perspectiva da multimodalidade. Para os multiletramentos. O corpo calante. Do casal. E. Aí depois eu comecei. Estudar sobre escrita colaborativa. Me interessou muito. Já fazia um trabalho. Com os alunos. E tem esse lado. De professor. Dia a dia. De sala de aula. De ensino médio. De criar várias atividades diferentes. E chega um momento. Nossa. Está faltando tempo. Para divulgar essas coisas. Conversar. Mostrar. Sistematizar isso. Como uma coisa. Que pode ser replicada. Então. Tem várias coisas aí. Eu estou começando a fazer isso. Já comecei. Já assim. Antes da pandemia. Esse momento parado. Da pandemia. Foi bom para mim também. Para organizar essas coisas. E ali em 2016. Comecei. Fiz algumas coisas. Sobre escrita colaborativa. Analisando essas atividades. Que eu desenvolvo com meus estudantes. Eu parei agora. Fiz alguma coisa parecida. Aí online. Na distância. No ensino remoto. Fazia ali. Desde 2011. Tem um livro que você organizou. A Anelisa Novaes. Que tem um artigo. Sobre escrita colaborativa. Tem um artigo recente. Que é o livro de 2020. É o letramento digital. Se alguém não conhece. Letramento digital. Em 15 cliques. É isso. Que explique. É isso. Em 2011. Em 12. Acho que ele saiu em 12. É. É. Da RGJ. Isso. Em 2012. Que era uma coisa inicial ainda. Que eu trabalhava. Porque eu tinha começado. No primeiro projeto. Em 2011. E aí. Agora esse de 2020. Já é mais robusto. Tem mais dados. Até porque eu tentei fazer. De várias formas. Esse trabalho com meus alunos. E é uma coisa interessante. E foi encaminhando. Para como trabalhar em grupo. E agora na pandemia. Eu voltei a. Em 2020. 2019. Eu releio outras coisas. Sobre multimodalidade. Outras obras. Outros autores. Conversar com mais gente. Sobre isso. A gente tem essa influência. Dessa década ainda. Com a BNCC. Com todos os problemas também. Novamente. Não é. Não é. Não é. Um texto infalível. Como nenhum outro. Mas ela vai acabar. Ditando que a gente vai fazer. Muita coisa que a gente vai fazer. Nessa década. Assim como os PCNs fizeram. Na década de 2000. Né. Eu. Acabei de citar. Minha dissertação. Muito influenciada. Por essa pesquisa. De gêneros textuais. Vem do PCNs. Aquela década. A gente teve várias coletâneas. Sobre gêneros textuais. E aí. Vem a década de 2010. Foi o trabalho da Roxane. Foi muito importante para isso. Para a gente não deixar de. Pensar naquele trabalho. Com gênero. Mas. Com aquela perspectiva. Dos multiletramentos também. Então. Essa década aí. Foi importante nisso. Até culminar. Na BNCC. Que com todos os problemas. Vai acabar influenciando. O nosso trabalho. Nessa década. Então. Eu acho que não tem como. Pensar. Na. Num trabalho. Na perspectiva. Dos multiletramentos. Da BNCC. Né? Uma. 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 Uma educação. Libertadora. Pensando em Paulo Freire. Para essa década do Brasil. Muito importante. É agora ou nunca. Né? Em relação. A nossa. Contexto. Político. A gente não deu uma virada agora. Essa década. Essa década perdida. Então. Não tem como pensar nisso tudo. Tem que pensar na multimodalidade. Entre outras coisas. Né? E pensando na colaboração. Também. É uma palavra que ocorre muito lá na BNCC. E estou trabalhando Tentando agora, daqui para a frente Unir as duas coisas A ideia da multimodalidade E do trabalho colaborativo E dos multiletramentos também Então é isso O trabalho é sempre pensar Na sala de aula, às vezes parte dela Fazendo experiências com atividades Testando atividades no ano E refazendo Estou pensando também em alguma coisa Em relação à multimodalidade E literatura, a gente vê ainda pouca coisa sobre isso O ensino de literatura tem Caminhando bem devagar Muita gente deixando de trabalhar literatura Na sala de aula, com os colegas Às vezes por formação mesmo, por opção Por falta de material Mas tem E aí eu sinto que tem pouca coisa em relação A multiletramentos e literatura, multimodalidade Aliás, uma das reclamações Das pessoas de formação Em literatura é que a literatura vai ser Tirada, né? Inclusive nos documentos Até da BNCC É cada vez melhor Cada vez aparece menos No PCN Muito pouco Está faltando um trabalho com isso aí E acaba influenciando a formação inicial Também E a sala de aula Então eu estou Buscando parceiro Incomodando tanta gente Incomodando nada Fazendo um convite Com tanta gente Que estiver animada A trabalhar junto E para surgir as coisas Tem várias coisas para sair aí Vários textos Eu mandei desde o ano passado Este ano Vai sair ainda aí em poucos Tem o livro que eu organizei agora Você também faz parte Tem muita coisa lá Sobre propostas Mostra ele aí Ele está por aí? Está perto aí? Está aqui Vamos fazer um mexinho aqui Pode fazer Porque, gente Livro de acesso aberto Viu, gente? A versão digital dele Pode ser baixada Tem aqui no link da bio O link está lá É só descer a listinha Vocês vão achar E tem essa versão aí Que o impresso é adquirido O Francis mesmo Tem vendido ele Alguns exemplares aí só Está acabando Para quem gosta mesmo Do livro impresso Porque, gente É a mesma versão O PDF É a mesma versão Engraçado Para mim era uma coisa tranquila A Ana trabalha com edição Deve saber esse outro lado Mas eu conversando Com meu irmão Que é engenheiro Ele falou Na minha área O pessoal lança PDF gratuito Mas é uma versão Adaptada do livro É só para o cara Sentir um gostinho É um resumo Não, o nosso lá É o mesmo conteúdo É gratuito Para baixar E tem a versão impressa Então é um livro Que apresenta projetos De ensino Na perspectiva De muita coisa Voltada para os multiletramentos Com várias teorias Que a gente usa Que o nosso ensino é assim E vários alunos Que concluíram Profiletras Do mestrado E apresentam A proposta deles Tem uma nossa Também do Coltec E tem um capítulo Inicial meu E da Zara Tratando de Multimodalidade Uma perspectiva Diferente Tem Annelisa Tem Carla Coscarelli Muita gente lá Já estou pensando Já para o próximo Ano que vem Continuação E é isso Mas Eu estou A Norma falando aqui Estou vendo Algumas pessoas falando Pois é A Norma está falando Você foi muito importante Para o ingresso dela No Promestre Com a pesquisa De áudio e leitura literária É A gente Tenta Colocar A galera para frente Emporgar todo mundo Continuar trabalhando Apesar de todos os problemas Que a gente tem na escola Não adianta ficar falando Que tem que encarar mesmo E Claro Fazer Vista grossa para os problemas Não tem que falar dos problemas também Mas fazer o que Então é isso Gente A perspectiva Dos multiletramentos Da multimodalidade Para os multiletramentos A perspectiva do Prez E companhia Vários parceiros dele Agora estou lendo um livro Do Beethoven De 2008 Que fala muito Influenciado É adecta também Influenciado Sobre os gêneros textuais Ele tem a proposta De analisar Os textos Numa perspectiva de porcos É uma coisa diferente E eu descobri agora Que tem um livro dele Com o Prez De 2015 Terminando esse Eu quero ler o outro já Que ele faz com o Prez Essas perspectivas Do Van Looven também Os livros solo dele Então é a multimodalidade Multimodalidade Nessa perspectiva De trabalhar os modos Os modos semióticos E a gente ouve muita crítica Sobre Não é fácil Às vezes a gente manda Um artigo para uma revista Pega lá um parecerista Bactiniana E fala Ah, isso é uma semiótica Isso tem que olhar Na anunciação Parece que eles não estão Olhando o texto aí Funcionando Só fica Eles estão pensando Só na semiose Não é, né A ideia de falar em modos Eu estou ouvindo Outros multimodalistas Aqui que estão presentes Eu vi alguns aqui A ideia de falar de modos É a perspectiva prática Não é modo substantivo De analisar a cor Analisar o layout Analisar a imagem É uma perspectiva mais De ação mesmo É o modo de representar Então engloba várias coisas Na perspectiva da semiótica social Que é um pilar aí importante Da multimodalidade Na perspectiva do CRESS E companhia Que é Não é o Inclusive por isso que Semiótica social Não é a semiose Por si só Material É toda a perspectiva Social Que envolve O trabalho que a gente faz Com essas semioses Os grupos escolhem Que são mais Politicamente mais Influentes Reproduzem o modo de fazer E vigia E tenta manter Aquele modo de fazer Outros grupos mais transformadores Variam mais No uso dos modos Mas é claro que tem Uma perspectiva social Por trás Não é essa perspectiva Semiótica Clássica De pensar só na semiose Então é uma coisa Que tem que trabalhar mais É diferente As análises preveem Pensar no discurso Até para os pareceristas Entenderem Começar a entender Pois é A Jaque Danta Está falando aqui Que quer aproveitar Para parabenizar Pelo livro Professores transformadores De ambientes multimodais De aprendizagem Que ela já leu todo E é um manual muito rico Para os professores Trabalharem a multimodalidade Aí ó Que beleza Já que ela está acompanhando Aí Que a gente conheceu Lá no passado Sempre dá retorno É bom, né? É ótimo É interessante Então a galera aqui Te elogiando E falando que você É um multiplicador De esperança Gi Nogueira Falando que você Representa muito Na caminhada Eu não sei se Gi Quem é ela É uma das autores do livro Também Tem uma galera Aqui Maria Zenaide Zenaide está aqui Vânia Barbosa Está aqui Edson Edson está aqui Passou por Eu vi passar Não sei se ele ainda está aí O Paulo Giovanni Que é o editor Daquela revista Ponte Para a qual te convidei Né? Revista Ponte Gente Tem agora Uma parceria Com a aula aberta É uma revista É uma revista de divulgação científica Publicada por um colega do Brasil Que mora em Madrid De lá ele edita Essa revista Muito bacana Para divulgar a ciência Não é revista científica A gente faz pouco isso na área Né Francis Divulgar Divulgar os achados científicos Numa linguagem Mais acessível E o Francis acabou de mandar Um texto bacana Para a revista Ponte Nós vamos fazer essa parceria Porque a Ponte É uma iniciativa maravilhosa De divulgação Aliás Fica um convite Para todos os colegas Estudiosos Que quiserem divulgar a ciência Temos uma parceria O Aula Aberta E a revista Ponte O Francis já atendeu Com prazer E foi um texto Eu fiz esse texto Baseado na ideia De o que a gente ia falar aqui Então tomara que o pessoal goste Quando sair aí Se sair Vai sair Quando sair A gente divulga A revista Eu li lá Vários textos da revista É bem interessante a perspectiva Não é aquela divulgação Assim De massa Tipo Super interessante As revistas para adolescente Para jovem Até a ciência Aparecido com a ciência hoje Viu Eu lembrei muito da ciência Hoje em 2019 Tinha até me chamado Para ajudar num grupo Porque esse cara Não ia embaixo Lá com a Unicamp A Unicamp Queria manter lá A UFRJ Queria assumir Mas queria que levasse para lá Aí não foi Mas era uma revista Não é assim Muito Não era Infanto Juvenil Ou Jovem Gol Superinteressante Mundo Estranho Mas também não era Revista acadêmica É uma coisa que Qualquer pessoa podia ler Uma fundamentação teórica Mas ler com propriedade E aprender Então eu gostei da revista Pontes Essa perspectiva Quem quiser ir lá Tem muita coisa lá Sobre educação E escrevi um texto Baseado no que eu vou falar Aqui hoje Aí Ana Se eu quiser falar As coisas Você pode me interromper Que eu estou falando Não pode falar Já que eu estou falando De sala de aula Eu quero dar aquele exemplo Que eu dei lá no texto Eu tive um aluno Alguém aqui já deve ter escutado Esse exemplo Está guardado esse exemplo Eu mostro Nas aulas aí Não está identificado Que ele não era Um trabalho de pesquisa Não tem Autorização Para fazer um trabalho Com ele Inclusive É um trabalho de aula Estão usando para educação Eu posso usar Sem autorização E na produção de infográfico Na sala de informática Eles escolheram o tema Esse aluno fez um mapa Do Brasil Para falar das variações Linguísticas por região E na hora de fazer A legenda do mapa Tipo Minas Gerais amarelo Uma legenda Um pontinho amarelo E ele queria falar Verbalmente Sobre Minas Gerais Sobre a variação linguística Aqui E não era Ele fez uma pesquisa interessante Não era aquela coisa muito Sabe De falar Minas Gerais é isso Ceará é isso Rio Grande do Sul é isso Não era estereotipado Ele tinha uma pesquisa boa Só que Na hora de fazer a legenda Em vez de ele colocar Um pontinho amarelo Ou escrever o texto Em amarelo Ele escreveu a palavra amarelo A Ana já leu aí Sabe do exemplo Rio Grande do Sul vermelho O mapa ficava em vermelho Ele escrevia Vermelho Na legenda Escrevia a palavra vermelho Em vermelho Eu perguntei para ele Mas não é assim que faz a legenda Você já viu a legenda E ele disse que já E era o jeito que ele tinha aprendido E ele achava que se não escrevesse As pessoas não iam entender Tinha que escrever a palavra vermelho Quer dizer, um exemplo de um estudante Que, né, eu acredito Que passou pela escola ali E comprou essa valorização Que a escola dá Para o texto escrito E várias outras instituições Não só a escola Para o modo verbal Principalmente escrito Mas falado também E ele acha que tinha que escrever tudo No teste que eu fiz Também na dissertação de mestrado Eu tinha vários alunos no teste E na tese também Os testes de leitura Que eu fiz com infográficos Grande parte, assim, do grupo Era muito verbal Tinha que ler o texto verbal primeiro Uma ordem de leitura Considerar as informações Primeiro do texto verbal Buscar todas as informações Os comandos que eu pedia As tarefas que eu pedia Para eles fazerem Eles tentavam responder Pelo texto verbal primeiro Pela legenda Pelo texto introdutório Do infográfico Pelo título Para depois tentar relacionar Com a imagem Alguns não conseguiam Interpretar as imagens mesmo Relacionar com o texto verbal Então é uma dificuldade Então é um exemplo Que eu sempre dou De que tem sim Pessoas que são mais Verbal Mais verbais Verbalmente Na hora de De comunicar Na hora de representar As coisas E tem umas que são mais visuais Mas que a forçação Na escola É para a gente pensar Valorizar sempre O texto verbal E é uma coisa Que precisa mudar Porque chega na vida real Na profissão Que ele escolhe Quase todas as profissões No mercado de trabalho No dia a dia dele Nas escolhas Nas coleções que ele tem Que ele usa na internet Ele usa outros recursos Sabe os dar Aprende Mas quando chega na escola Ele tem que usar O texto verbal E é claro que não é só a escola Que faz isso A imprensa A prova do Enem Tem tudo Tem um arranjo Social Para valorizar o texto verbal Para ele ser logocêntrico mesmo Então é uma coisa Que precisa mudar Trabalhar outros modos Na escola Apesar de dificuldades Estruturais Que a gente tem Falta de algumas tecnologias De sinal de internet Isso ficou escandalizado Para todo mundo A gente já sabia Mas ficou bem claro Para todo mundo Na pandemia Então Mas dá para fazer Usando Os próprios recursos Que a gente tem No entorno da escola No nosso livro A gente tem muito trabalho Lá A Gisela está aí O trabalho dela É para sair para a rua E deixar a escola E olhar Analisar outras coisas Na rua Tem como pensar Em outros modos De representação Para a gente Trabalhar com Tudo que está ao redor Que é texto Coisas não materiais Também Como a própria variedade Linguística do aluno Do entorno Da escola dele Outros recursos culturais Não materiais Também Em tradições Ali do bairro Lembrando aqui Do trabalho Da Isadora Também com podcast E artistas locais O ministro divulgar Artista local Trabalhar isso Nessa perspectiva Dos multidatramentos Então É um exemplo Que eu coloquei No texto É o fundamento O que pode Forçar desse estudante A pensar que tem Que escrever tudo Usar sempre o texto Escrever vermelho Em vermelho É Ficou até bonitinho É bonitinho Mas não precisava É Tem uma coisa assim Que na escola Tudo tem que ser palavra É Se eu não falasse com ele Tem outro jeito De fazer Que é não escrevendo E ele muito Teimosamente E não era um cara Temoso Uma pessoa boa De conversar Mas nesse ponto Ele temou mesmo Defendeu mesmo Tem que ser assim Tem que escrever mesmo Eu relatei Alguma coisa Assim Me lembrou Que uma atividade Eu acho que está Num livro Da Carla Coscarelli Acho que é No Tecnologias Para Aprender Não lembro É um texto Que eu relatei A galera Produzindo instrução De jogo E os meninos E os meninos Não pensavam De forma alguma A maioria Não pensava Que certas coisas Na instrução Do jogo Têm que ser desenhadas Tipo o tabuleiro As posições Das peças Para ganhar Ou para perder Eles queriam Verbalizar E era Dificílimo Verbalizar Muito Só quem não vem Até Então podia desenhar Mas na perspectiva Que a gente tem De escola De sociedade Em modo geral É que é mais fácil Escrito Vamos forçar Aqui Que é mais fácil Vamos forçar Aqui Até não ter jeito Agora Até No texto Lá A Ana lembrou Eu falo A questão Do desalfabetizar Não é Desalfabetizar No sentido De deixar De ser alfabetizado Até porque Todo mundo Que está aí Deve ser professor Uma vez alfabetizado A gente não esquece Ainda bem Ser uma pessoa Que esqueceu De escrever Como é que escreve Foi alfabetizado E esqueceu as coisas Só se for uma fazia Alguma coisa assim Mas É É Desalfabetizar No sentido Assim Quando ele sai Da escola Ele vai fazer Uma profissão Que é muito mais visual E ele vai ter Que quebrar a cabeça Para virar A não ser Que ele seja Uma pessoa Que tem Essa perspectiva Mais visual Meio público Tem gente que lê Mais o visual mesmo Mas outras não Ele vai fazer Uma engenharia Uma medicina Que são áreas Áreas de saúde Em geral As engenharias Em geral Os cursos técnicos São bem visuais O pessoal trabalha Com visual São planilhas Gráficos Imagens Plantas É A gente conversa Com o programador Plantas A gente conversa Com o programador Eles veem Aquelas linguagens Hipóticas Aquilo é como se fosse Uma imagem também Já lembra da Matrix? Aquelas imagens passando Tudo é visual Quase todas as áreas São bem visuais E o coitado do aluno Sai com 17 anos Da escola Tendo que fazer Enem Uma briga Com o texto verbal Para fazer a redação Do Enem E a escola Vende para ele Que o texto verbal Vai ajudar ele Em todas as situações E eu estou pensando Um lado bom ainda Que é o estudante No Brasil Que consegue Fazer a graduação Que ele deseja E aquela pessoa Que sai da escola Porque não vê sentido Nessa cobrança Exagerada Da escola No texto verbal Minha vida lá Não é assim Eu não vou fazer isso Vou seguir outra profissão Não preciso desse texto verbal Exagerado Tanto de detalhes E se deixa a escola Entre outros motivos Acaba deixando a escola Então A gente tem que atuar nisso Deixa eu te fazer As perguntas Da galera aqui Primeiro A Marcília Tem uma pessoa Que está falando com vocês Marcília CS É a nossa bolsista Maravilhosa Do projeto Marcília Da graduação Letras A Marcília Está avisando aí Quem quiser certificado Durante a live Pode escrever Ela deu Marcília Põe aí Não sei se ela está dando Um e-mail Eu acho que é o e-mail Do projeto Vocês mandam um e-mail Com seu nome completo Olha eu assisti A live do professor Francis Queriam certificado Aí as meninas Mandam para vocês Tá Pode valer aí Sei lá A hora complementar E tal Aí tem umas perguntas Aqui Francis Deixa eu te fazer Quer ver A Tati Santana Queria uma sugestão De tema Voltado ao letramento Digital Com gênero Meme Bom Já é um tema É Produzir o meme É Produzir o meme Agora O meme Cada vez mais Ele O meme Hoje é muita coisa É uma careta Que o senhor faz Para o outro É um código Que eles tem lá Durou uma semana Virou um genérico Assim Aí a gente O professor Tiozão Fica tentando acompanhar É Botando memes Para os meninos Meninos Esse meme aí Não gosto E meme Nesse sentido O meme é digital Meme é digital É Circulação Eu estou Sem algumas coisas Que eu vi Mas é claro Todo mundo gosta Circula aí No internet No whatsapp Várias De várias formas Mas assim Não tem coisa melhor Do que Botar os estudantes Para produzir mesmo É É Como eu sou ali Da edição Eu gosto de desmontar Aí a teoria Ajuda a gente Desmontar Eu gosto daquela história Desmontar o brinquedo Montar de novo Para a gente ver Como é que funciona Você trabalha no texto Do meme Na imagem Assim Tirando partes Nele E vendo Como é que ele foi feito Como é que ele foi produzido Que efeitos Ele gera É Porque o meme É De ser Intencionalmente Mal feito É É Você pegou Um designer clássico E vai achar um monte de problema Vai falar que está horroroso É Essa coisa chapada Na outra Coisa tosca Mal recortada É É O pessoal do remix Que é isso mesmo Que é escartar mesmo Que caraca Foi feito Foi copiado mesmo E é isso Nossos alunos adoram isso Pensando em educação básica E fundamental e médio Fazer assim É uma coisa da geração dele Então vale a pena Tati É Eu pedi para produzir mesmo Com base em alguma coisa Tema de literatura Um livro Pode fazer pesquisa disso Pesquisa de sala de aula De campo É uma coisa intersexual Fazendo referência E considerar a imagem Sim Sim Quando eu vou trabalhar mesmo Fica preocupado com o texto verbal Esquece de trabalhar a imagem Esquece Esquece Que o gênero É altamente Multimodal Tem que lembrar A Marta Marta Cris Silva Perguntou o seguinte Que procedimentos Metodológicos Você considera Mais adequados Para uma análise De dados Da perspectiva Da semiótica social Ela fez uma pergunta Que confunde Metodologia E análise De dados Então Que procedimentos Metodológicos Você considera Mais adequados Para uma análise De dados Da perspectiva Da semiótica social Ah Sim É assim Tem que ver Qual Qual Objeto Que ela tem Provavelmente Deve ser um texto Visual Informativo Um texto Que tem outras Integração Entre outros modos Além do verbal Então Mas assim É A ideia Da semiótica social Multimodal Do Cresla De 2010 Ele tenta já Propor uma teoria Mesmo É Que a Multimodalidade É a parte Da teoria Que analisa Os modos Os modos Que foram usados Como que foi Transformada Ali Qual a produção De significado Da cor Das molduras Das relações Entre isso E o texto verbal E a parte Da semiótica social Analisa A produção De sentido Em si A produção De sentido Que foi feita Com base Em que A história Daquele uso Daquele modo Qual as perspectivas Que tem Por que foi feita Aquela escolha As motivações Parte mais discursiva Mesmo Da análise Então Se for um trabalho De análise Vale estudar O Cresla 2010 Tem lá As propostas Os tipos De Transformações Que tem Dos modos A tradução A transdução São propostas De análise Que ele apresenta Um cargo meme Por exemplo Como que eu peguei Alguma referência De uma novela De um filme E coloquei isso No texto Na parte visual Do meme Uma tradução Entre Um Modo e outro Era o modo Novela Visual Imagem Movimento Você trouxe Para o meme Como uma Imagem estática E aquilo Representou Fez referência A novela Mesma coisa Com o texto verbal Ele tem vários Critérios lá Se for aí Um trabalho Mais Que a Colega Está interessada Fazer Vale a pena Se dedicar A estudar Esse livro É o meu preferido Também Ele reúne Várias coisas Em 2003 Também muito bom Mas em 2010 Ele sintetiza Várias ideias Dele Que propõe Uma teoria Mesmo Faz lá Uma contra-argumentação Dos críticos Dele Valorizando Precisa De uma teoria Geral Assim Eu sei Que tem áreas Específicas Que estudam Semioses Cada área Tem Nem todo mundo Consegue aprofundar Numa área Dessa Então precisa De uma teoria Geral Que seria A teoria Da multimodalidade Aliada A semiótica Social A semiótica Social Multimodal A multimodalidade Tratando A análise Dos modos E a semiótica Social A parte Discussiva De produção De significado E tem várias Categorias De análise Vale a pena O PRES 2010 É um livro Bom Esmar Reis Está falando Comigo Que eu preciso Publicar o e-mail De caminho E-book Oi Esmar Não depende Não depende Não depende de mim Essa é uma política Da editora O livro Está Nas escolas E tal Mas ele Realmente Só tem O lance Impresso Mas uma hora Aí a gente Vê Mas assim Para as escolas Sempre tem também Uma parte digital Tem vídeo Tem um monte de coisa Que acompanha o livro O Marcelo Machado Faz assim Professor Francis O meme E a charge Trabalham Com a multimodalidade Mas nas escolas A charge É ainda mais valorizada Como você analisa Essa diferença Essa hierarquização Em relação aos gêneros A esses dias Boa pergunta Também Só pergunta Top É ué Você acha O povo O povo é fera Aqui O Marcelo É meu colega Lá no Coltec Também Está trabalhando Com a gente Lá esse ano Está no Proleitura Marcelo Pois é Está vendo Entra nessa questão De valorização De reprodução Essa 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 área Assim Da imprensa Ela entrou de vez Na escola Sempre teve A gente sempre Trabalhou o texto Jornalístico Talvez Mais dos anos 90 Para cá Com os PCNs Por exemplo Então tem esse domínio Dispulsivo Da imprensa Entrou de vez É importante Entrar mesmo E acabou Ainda tem Está cristalizada Essa valorização É um gênero Mais jornalístico Mais da Comunicação Da imprensa Está nos jornais Impressos Os portais Da internet Tem um valor Maior Tem outra instituição Por trás Além da escola Valorizando esse gênero E o meme Uma coisa Não tão recente Assim Mas ainda Está esperando A vez dele De entrar na escola Aí a gente Entra no perspectivo Dos multiletramentos A gente Falei do livro Do Cres Agora de 2010 Não tem Tradução Português Mas tem um livro Tem um livro Da Ana Aqui em português Tem uns trabalhos Da Vânia Está aí acompanhando A gente trabalha Das áreas Outras pessoas Estão trabalhando Para propor várias coisas Clarice Galberto Propor Pessoal do Sul Caste Várias coisas Para ajudar A compreender A teoria E tudo Mas eu estou lembrando Aqui também Do livro Letramentos De 2020 Do Petrício Pinheiro Traduziu Aí a multimodalidade Na perspectiva Dos multiletramentos Tem umas propostas As categorias Que servem de análise Voltando na pergunta Anterior Pensando na perspectiva Dos multiletramentos Relacionando com a Pergunta do Marcelo Tem muito a ver com isso Que é um dos pilares Da ideia Da aprendizagem Por design Ou A pedagogia Dos multiletramentos Que é de valorizar Outras Produções Que geralmente Não são valorizadas Pela escola E são consumidas Pelos estudantes São produzidas Pelos estudantes Mas não entram Na escola Então é Nesse sentido Tem que Depende É a batalha Do professor Todo dia De fazer com que Esse curso Seja parte A ser um texto Valorizado na escola E precisa se tornar Um texto escolar Vai estar lá Com frequência No livro didático Nas avaliações Aí acaba virando Aquela coisa Escolarizada Da 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 charge De repente Se a gente perguntar Para dez estudantes Nove vão dizer Que charge É uma coisa da escola Não da imprensa Virou Uma coisa escolarizada Como o Marcelo diz E o meme É uma coisa Da vida Do dia a dia dele Que ele mesmo Vai transformando Os jovens agora Estão pensando no meme Em outra perspectiva O meme oral O gesto Entre eles Fazendo referência A um meme Ou mesmo Desenhando Já vi várias Situações Mas é uma questão De reprodução De valorização De um modo De fazer Em detrimento A outro Então Demanda um tempo E aí Acaba replicando Um valor Que é social Também Agora Tem mais um tempo E acho que o professorado Nos colegas Todo mundo Nós Estamos amadurecendo Nesse sentido Também De encarar Levar as coisas Para a escola Diferente Até uma galera boa E não vou entrar Em questão de geração Não Que isso é complicado Eu não gosto A gente faz piada Com a geração Eu vou falar sério Não dá Que o professor mais novo Está entrando Ele está mudando Tem disso É geral O professor Para aposentar 30 anos de escola 20 anos de escola Está tentando levar Textos aí Que geralmente Não eram textos Escolarizados A gente está mudando Essa perspectiva Está ficando mais crítico Deixando de pensar Só Na Dos textos Escolarizados Agora É uma batalha mesmo Porque Tem o nosso desejo Individual Às vezes em grupo Lida a escola Mas tem a pressão De outros Meios Para continuar assim Então você Está trabalhando Um texto Com o seu aluno E de repente Não está Um texto Que não está Na provinha Brasil Isso não significa Aquela coisa Estou perdendo tempo Tem sinal Que está na prova Brasil A escola está me cobrando isso A rede está falando Que a gente tem que melhorar Na sua nota Então são os pesos E contrapesos Da vida social E manda Quem é mais forte Acaba que Tem uma pressão Diretor Cobrando para a nota Melhorar O município A prova Brasil Batendo lá Vai três Tem que melhorar Essa nota Aí o mínimo Não é avaliado Na prova Brasil Então é meio que Estou perdendo tempo Então é uma coisa Vai resistindo Fazendo ali Cumprindo Nas brechas Cumprindo o currículo E ao mesmo tempo Fazendo uma coisa diferente O currículo tem que mudar Tem que ir A Val Araújo Fala que Cartoon e meme Já fazem parte Das minhas aulas De português e inglês Gente Se tiver pergunta Por favor Usem a caixinha De interrogação Esse balãozinho De interrogação Ele separa A pergunta Para nós França Mostra seu livro De novo aí Por favor Aqui não pegou Gente Ele está falando Ele falou De vários trabalhos Aí E alguns Estão nesse livro Que é recém lançado E De acesso Aberto Gratuito Isso Está em PDF Lá no site Da editora Pedro e João Está no bio Na bio Da Ana Na minha Está na bio E a hora Que a gente passar Quando a gente Passa A live Para o canal Do aula aberta As meninas Colocam lá Na descrição Todos os links Do que foi mencionado Aqui Então a pessoa Pode acessar Tudo por lá Também Depois O que a gente Falar aqui Vai aparecer lá Você arrumou Uma equipe boa Mesmo Essa equipe Aqui Eu fico A gente gosta Tanto da galera Que a gente Fica com dó Quando elas se formam A gente Dá os parabéns Chorando Sabe Porque você dá Os parabéns Pela conquista Mas a gente Chora de saudade Da galera legal Que trabalha Junto Eu estou vendo O comentário Do Vicente Vicente Neto Está aqui Eu falando de meme O Vicente O Vicente Sabe de tudo Meme é vida Sabe tudo Exatamente Aliás O Vicente Está precisando Vim aqui Vicente Você faz favor De pôr na sua agenda Um aula aberta Para falar de meme Que a galera Está interessada Em meme Põe na agenda Que ele sabe Tudo de meme A gente está tentando Emplacar uma ideia Também A gente está esbarrando No pessoal Um dia vai Um dia vai sair Nossa artiga Olha aí gente Professores transformadores De ambientes multimodais De aprendizagem Projetos de ensino De linguagem Então tem várias coisas Essa ideia De ambiente multimodal De projetos de ensino Não é uma coisa Com cabresto não Cada professor Que escreveu O que ele fez mesmo Então tem várias teorias A ideia de falar Que do ambiente multimodal Aqui É que Vários trabalhos Exploram o ambiente Além da sala de aula E a própria sala de aula Mas eu falei Muito aqui Do exemplo Do aluno Do meu aluno verbal Mas tem importância Do verbal também Uma coisa também Que a gente está E o Cress O Cress não fala Que é um contra o outro Nem nada Ele fala Espera aí Vamos equilibrar As importâncias É o lugar Tem que pensar Que é o lugar Do texto verbal agora Isso é importante sim O texto verbal Mas tem seu lugar Aqui entre os outros Fica sem a conta Aqui na festa Você tem seu lugar Tem que pensar Esse lugar Tem muita coisa mudando Em relação ao texto verbal A editora aí Sabe disso Na imprensa E tudo mais Então tem esse artigo Que meu e da Zara Que faz uma introdução Mas não é Aquele tipo de livro Assim Olha Eles apresentam A teoria E os artigos Na sequência Tentam aplicar Essa teoria Alguns artigos Falam mais abertamente De multiletramentos De multimodalidade Em alguma perspectiva Mas outros Mas outros ainda É sequência didática Trabalho didático De gênero Tem várias teorias Aqui A leitura de múltiplas fontes A escrita colaborativa O infográfico Sempre tem o infográfico Aí É, pode variar Tem que ter uma coisa Com o infográfico O podcast São assim Os trabalhos Mas é como a Ana Fala No pós-fácil dela Eu falo Dos gêneros Que são trabalhados Aqui Muita coisa Por trás É o trabalho Que foi feito Com os alunos Na perspectiva Social Dentro de projetos Do Prof. Letras O Marco Cirilli Aqui Já tem o trabalho Da tese De doutorado Então é Tem gente aqui Que já entrou No Valdiene Já entrou no doutorado Também Tem um trabalho Lá com a Lagoa Do bairro Que era poluída Os meninos fazem Um trabalho Que chega até Incomodar Incomodar no bom sentido Chamou a atenção Do vereador da cidade E hoje A Lagoa Resolveram o problema Da Lagoa Lá em três anos E uma das coisas Que colaboraram Foi o trabalho Da Valdiene Com os alunos Lá Finalizando a Lagoa Fazendo infográfico E aí faz sentido E aí os meninos Não esquecem Os estudantes Não esquecem Quando fazem um trabalho Assim Tem mais perguntas Para você aqui Esmar falando Há trabalhos Na área de multimodalidade Ele pergunta Há trabalhos Na área de multimodalidade Que analisam A oralidade Tal como se faz Com as imagens Nossa Desde Angela Dionísio Né É É A oralidade É Eu não acompanho Muito Eu vou ser sincero Não acompanho Muito não Mas tem Tem sim Tem Tem uma galera Analisando a oralidade A Angela Dionísio Falava de oralidade Também E tem a galera Do gesto Né Até A Maíra Eu estou lendo Um arquivo Também aqui De um grupo Que analisa O gestual Gestual O gestual E aí é claro Que é uma das coisas Que acompanha A oralidade Também É Então tem 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 que procurar Essa bibliografia Porque a gente Acaba se especializando Dentro da especialidade Né É E a Pode falar Pode falar Mas depois ele pode me procurar Aí também Que eu estou vendo Um artigo sobre gesto E toca aí Algumas coisas Sobre a oralidade Também Que pode servir Para ele E tem A galera fica atrás De referência Aqui Sabe Aí assim É outro caminho Né De analisar Só o layout A gente está muito preso A analisar o layout Ao impresso Ao texto Né Nesse sentido Isso E o Lucas Perguntando Professor Francis Como é possível Articular a multimodalidade Como educação linguística Queer Ou É Tem que ter Propriedade Para Para tratar disso Mas assim Eu acho que Casa demais Né Casa demais Tem muita Tem muita Representatividade Muita representação E produção Além do texto verbal Acho que a gente pode Seguir nessa linha Também Né As outras As outras Semiosas Discurso Desse discurso Além do Do verbal Eles tem É um grupo Que tem outra maneira De se expressar Várias outras maneiras Como qualquer outro grupo Além do texto verbal Tem que ficar de olho nisso Aí depende do que se interessa Tem a moda Tem a manifestação de rua Né Tem os códigos Que não são só verbais Tem muita coisa Depende do que o repórter Você quiser fazer Quem te interessa mais Mas eu acho que a teoria Essa abordagem Pode ajudar sim Ela chega Né Dá para chegar por ela É Lembrado Está faltando trabalhos Nessa perspectiva Tem que encarar Quem que é a pessoa É Lucas O Ebson está falando aqui Inclusive estou no doutorado Trabalhando com multimodalidade Matriz gestual Com Kendall e McNeil Na aquisição de linguagem Aí ó O Ebson Aí quem estiver procurando aí Gente é o Ebson Marca ele aí Ó Para vocês É o Ebson O Ebson trabalha com libras Né Pois é E tem tudo Aliás uma galera Estudando libras Né E aí é super importante O Vicente está falando aqui Que tem uma linha Sobre a análise Da conversação multimodal Né Já tem uma galera estudando A Eliane A Eliane Esposa do É trabalho Do Vicente Né Então assim Tudo que a gente pensa Tem Né Tem alguma possibilidade Alguma conexão Pesquisa rolando Né gente É difícil acompanhar Inclusive É O Lucas está perguntando O nome do canal Ô Lucas Desse canal Porque o canal aqui É o aula aberta É só procurar no YouTube Aula aberta Cefete MG Deve cair na gente lá É o nome do projeto De extensão É Se alguém tiver O link aí Gente Tem duas Bolsistas maravilhosas Nossas aqui Estava a Marcília E a Alícia Não sei se Elas estão aí Que podem colocar Um link do canal Se alguém quiser ir lá olhar Porque tem o acervo todo Tem um monte De aula aberta lá Que são bate-papos Como esse aqui E agora a gente está voltando Para o presencial A gente tem tentado Registrar os presenciais também Mas não é gravado Presencial não é gravado A gente faz um Um pitch dele depois Que é um mini vídeo Dando registro De que ele aconteceu É Mas assim Tem muita coisa Né Francis A produção nisso Cresceu demais Né Sim De multimodalidade Etc É No Brasil Na América Latina Também É É Em um monte É Eu vi que a Clarice Galberto Entrou aí também Tem um artigo dela Com a Zaira De 2019 E é Multimodalidade Na Na pesquisa brasileira No contexto brasileiro É Ela faz um estado de arte É Fica legal Eu uso ele bastante É Elas mostram lá Como que a gente Usava muito Apenas a gramática Do design visual Mas tem mudado Um pouquinho Mas eu acho que agora A gente já percebe Vários grupos Trabalhando na perspectiva Diferente No próprio Brasil Às vezes voltado Para o ensino Às vezes para Temas específicos A oralidade Por exemplo Que o Neto Tem várias Coisas Tem muita coisa E assim Bom Já Quase Dezoito horas Você quer Convidar o povo Comentar alguma coisa Encerrar Seu lance Aqui Quero agradecer Muito a galera Montão Você falou Multimodalistas Eu me senti Uma tribalista Mas Eu quero agradecer Os multimodalistas Que estão aí Tinha uma galera Muito fera Segue aí O povo A Vânia Estava aí Clarice Gouberto Estava aí Quem mais Tem um montão De gente aí Estava assistindo A Vanessa Vanessa Estou vendo aqui Agora também Pois é Muito legal Tem uma galera Legal Quero agradecer Agradecer Isso Agradecer O prestígio Que vocês dão Para a gente Quando vem participar Agradecer as perguntas Fica à vontade Para falar De algum projeto Algum convite Que você tenha Por favor Pois é Eu estou aí Disponível Quem quiser fazer contato Estou Pensando aí No lançamento Do Continuação Desse livro Para o ano que vem Pensando em um livro Mais autoral também Trabalhando com as pessoas Então quem tiver aí Disponível Interesse Pode fazer contato Tem muito trabalho Para fazer E gostei muito Viu Ana Obrigado A gente espera Imagina Eu estou tentando Achar aqui A gente tem muita propriedade Para poder falar Do trabalho deles também Vocês podem Procurar O pessoal Que está começando Agora Então é isso Eu estou Criando aí Grupos de estúdios Quem tiver interesse A gente Continuar Discutindo Tem espaço E tem muita coisa Para fazer Tem muita coisa Para fazer Interessar Alguém Perguntou aqui O nome do artigo Da Zaira e da Clarice O artigo chama Multimodalidade No contexto brasileiro Um estado de arte Está fácil de achar Vocês vão achar No Academia No tudo quanto é lugar É da revista Delta Da Delta Que é da PUC São Paulo Está fácil Vocês derem Uma busquinha É da Clarice Está aqui Clarice Lágio Galberto Zaira Bonfante Do Santos Ele dá Um panorama Legal Do uso Da teoria Por nós No Brasil Multimodalista Cinco estrelas Fizeram um trabalhão Pegaram Artigos Lançados Com o tema Multimodalidade Contém multimodalidade No título De uma década E fizeram Uma contabilidade mesmo Mostrando Qual o livro Que eles usaram Qual a teoria Que eles usaram Então dá uma perspectiva E mostra que tem Uma mudança Nesse intervalo De lá para cá Também já tem Apareceram vários Os trabalhos Eu sou um Que fico jogando Para outro lado Porque eu não sou Para mim a gramática Não é a melhor coisa Que eles falaram Fizeram Eu gosto muito De olhar as outras coisas Isso Tem outras Perspectivas também É E de qualquer forma Esses pesquisadores Interessantes São sempre assim Os livros deles Estão sempre se revendo Eles falam coisas E eles voltam Sobre aquela coisa E eles mostram É muito legal Isso também A gente adora Uma gramática Então aquela ideia De gramática Acho que o pessoal Quer um gabarito As gramáticas Linguísticas Aqui Vamos deixar o Cegala Descansando E vamos usar Uma gramática Visual Não pode ficar Naquela gramática Isso é a mesma coisa Não pode Não, não pode Quem quiser lá Acompanhar aí o trabalho As próximas coisas Que forem saindo E se quiser participar De alguma aula Aí no segundo semestre Deve ter uma disciplina No Profiletras As aulas A grande parte Online Quiser trazer contato Fica aí o convite Para a gente conversar mais Muito bom Muito bom A Zenaide Falando Tem o Kellogg Que didatiza Muito bem A gramática E acrescenta dimensões Ela recomenda Pois é Eu conheci o Kellogg Eu falei do Bateman Também Além dos gringos Tem os brasileiros Só para lembrar Falei que Tem o livro da Annelise Os livros dela Tem um monte De uma galera Fazendo coisas legais Propondo coisas Só que assim Os estrangeiros Não vão ouvir a gente A gente ouve Eles Eles não ouvem a gente Mas a gente está fazendo Coisas legais O trabalho com a Annelise Estrangeiro Estou vendo aí A Vânia Uma Zenaide Com o inglês Também Não, digo assim Em termos Em termos De lógica mundial A gente faz Coisas interessantes Mas não tem A mesma É desequilibrada Essa Quero dizer assim O valor simbólico Do que a gente faz No sul global Não é o mesmo Então é importante Ver o que Tem brasileiros Fazendo coisas Muito legais Tem sim Isso aí Estão utilizando várias coisas Estudiram ideias novas Aqui, né? O colega aí Falou Surgiram ideias novas Aqui Conversando Aqui O pessoal Falou da realidade É, a galera É, a galera Falou um monte De várias coisas É, a ideia é boa Isso Isso Muito bem Muito obrigada Viu, Francis Valeu demais Você ter topado Gente, o papo Continua Vocês viram aí Que os trabalhos São possíveis Estão em aberto Os livros Estão aí Toda hora Sai uma bibliografia Legal, nova Muita coisa De acesso aberto Como o livro Do Francis Né? E tem outras coisas Que ele produz também Pra estar aqui No Instagram Vocês estão vendo aí O Insta dele E estamos sempre Inventando coisas Né? Tem um grupo Super legal aqui Na live Vale a pena olhar Os trabalhos das pessoas Eu vi que a Zayra Entrou aqui Há pouco tempo Também Ó, a Zayra também Pronto, agora Fechei o time Dá pra fazer Um congresso Aqui agora Dá pra fazer Um congresso Aqui Mas valeu demais Viu, Francis Vamos continuando Só mais um minutinho Diga, diga Você falou dos textos Eu organizei um site Ano passado Não tá bonitão Igual o seu Não, ainda não Mas tá lá É www.profrancis.com.br E tem lá meus artigos Funciona como Né? A produção Né? Você concentrou Você falou Porque tem o livro Tem outros artigos também Muita coisa sobre Leal Aqui, fala de novo www.profrancis Com um F Só Profrancis Só um F Só um F www.profrancis.com.br E aí tem Tem coisas lá Sobre a escrita colaborativa Também Sobre Prova do Enem Tem uns artigos lá Coisas que eu tô lembrando Diferente Mas assim Tem muita coisa Sobre infográficos E outros layouts Né? Ah, ótimo Tá lá disponível Né, galera? Tem muita coisa lá Bom demais Vai tá Aí, ó O Ebson colocou Aqui pra nós Já fiz um mês Tá completo aí Mas tem que fazer mesmo Né? Nós tamo aí ralando A Alice encontrando O professor O povo se encontrando Aqui na live A Alice encontrou Uma ex-professora Tô vendo aqui Promovendo os encontros Aí, ó De novo Postou aí É É mais fácil achar O trabalho concentrado Né, gente? Lá no site Às vezes a gente Quer procurar as coisas Tá cada um na revista Cada um de um jeito, né? Isso aí Eu tô Ah, não Eu tô passando Agora eu tô passando Os comentários aqui De curtir alguns Eu vi que tem vários outros Eu não curti aí É porque Dá tempo de olhar, né? A subida É Aquela que eu não curtia E Mas eu vi Ah, eu conheci o O Kellogg Que é a John Kellogg O evento ano passado Que elas organizaram lá Me deu palestra Muito bem Sim O ensino, né? Eles aplicam mesmo Várias daquelas categorias lá Da gramática E outras coisas, né? Bem atualizadas No ensino mesmo Gostei mesmo do trabalho deles Ah, eu tô vendo que Zara entrou Eu tô passando aqui Mas não curti de todos, não, gente? Mas Só os que eu vi Lá em Teixeira Galera que A gente vê muito aí no Instagram Ainda não conheço Vicente de gozação com a gente aqui Acho chique esse povo Que tem site O Vicente é o cara do meme Vai fazer figurinha nossa? Vai fazer meme Ah, vai zoar, né? Fiz Site é a coisa mais velha da internet Bastante chique É a coisa mais velha da internet É site Se ele não fizer Eu vou cobrar dele Deve estar ali ali Com o e-mail Se ele não fizer uma figurinha Pelo menos Eu vou cobrar dele É Ele vai ser o próximo Ele vai ser o próximo Que você vai ver Valeu demais, viu? Todo mundo aí que eu tô vendo Tchau, gente Quem não falou o nome aí Porque eu não vi mesmo Obrigadão Ó, gente O próximo é presencial Pra quem estiver em Belo Horizonte Segunda-feira à noite O poeta moçambicano Produtor cultural Amosimo Cavelli Está em Belo Horizonte Vai dar uma passada lá no Cefete No Campus 1 presencialmente Vai falar sobre poesia Moçambique, Brasil e tal E depois a gente anuncia aqui Os próximos Que vão ser aqui pelo Instagram Obrigada Ah, Luísa Falando que veio aqui Só escutar o nosso sotaque Francis Sim, está vendo? Está vendo como é que é As coisas tem vários motivos É, lógico Está vendo? Minereza de raiz aqui E vai no presencial Porque no presencial Tem pão de queijo Então não perde o presencial Exatamente Tem essa vantagem Valeu demais E um beijo pra você Pra galera sua Sua família Até mais, gente Obrigado Tchau, tchau, gente Até mais Obrigado Tchau Tchau